Olá pessoal, bom dia, mais um vídeo, bom, espero que gostem, hoje estamos na mítica Livraria Lelo, Lelo Irmão, ou Charbon, bem, é esse edifício magnífico, com os elégios muito lindos, uma arquitetura maravilhosa e por dentro então é fabuloso, em talha dourada, muito linda, bom, esta livraria sempre tem grandes filas, como viram aí a fila na entrada, a gente quer entrar, a gente curiosa para conhecer uma das livrarias mais bonitas e mais antigas do mundo, é verdade, sempre tem grandes filas, mas desta vez até nem era muito grande, às vezes a fila vai, sabe-se até onde, 100, 200 metros de fila, mas vale muito a pena, é uma livraria que tem muita história, porque por exemplo, J. K. Rowling que escreveu os livros de Harry Potter, ela inspirou-se muito aqui na livraria Lelo, escrevia aqui e li aqui, então é uma livraria que tem bastante tradição, eu espero que gostem do vídeo, se o dia poderem conhecer, vale a pena pagar os 5 euros, é mais cultura, mais história para a vida de cada um de nós. Um grande abraço!